Porra, teve uma história, vocês não conhecem essa história, Virgínia, uma vez meu pai parou pra pedir e falou, meu pai é o seguinte, meu pai é um cara que ele não dá tchau, meu pai não dá tchau, meu irmão é velho também desliga, é, desliga, é, é americano, americano de filme, não sei porquê ele não dá tchau, ok, e aí a gente parou uma vez, a gente até queria ir pra Garopaba e aí chegou um senhor que já era meio cego e chegou meio cego assim, então meu pai perguntou eu sou cego, sabia? Você é cego? Quantos graus você tem? Totalmente, totalmente, totalmente cego, cego desse olho aqui, você não consegue ver? Não, zero, zero jura mesmo? E esse aqui, quase cego, caralho, coisa que muito pouca gente sabe por isso que eu venho com a Andresa, porque senão eu vou esbarrar em tudo pra passar por aqui agora foi o maior sufoco, mas por que, ô Peter? pegou a minha visão, eu cheguei nos Estados Unidos de 2015, interrompi você não, 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 esquece a história do meu pai, não tem a mesma graça, não, a história do teu pai deve ser maravilhosa porque ele igual é o meu irmão, mas enfim, cara, é uma coisa que eu não falo pra ninguém mas o que aconteceu? Glaucoma, minha mãe tem, minha irmã, minha mãe teve, né, glaucoma ficou cega de olho, minha irmã teve, ficou cega de olho, eu tive, fiquei cego de olho aí esse aqui, a visão periférica vai reduzindo então, por exemplo, as pessoas me dão a mão, eu não vejo a mão da pessoa se eu olho pro rosto dela então, em 2015, cara, eu não tinha isso, aí foi vindo muito rápido, acelerou muito rápido aí perdi a visão de olho e consegui operar esse outro olho aqui pra tentar conter e conseguiu? contém, mas aos pouquinhos vai perdendo, vai perdendo a visão então, vamos ver, cara, é muito difícil cada ano que passa, fica mais difícil, né, olhar pra câmera a gente vai conseguindo você se preocupa de não conseguir enxergar nada? daqui a pouco você perdeu a visão mesmo? eu já me preocupei muito, cara eu ficava meio depressivo quando eu acordava no dia seguinte e falava, puta, minha visão tá pior do que tá ontem isso me deixava muito pra baixo isso me fazia vontade de desistir do canal de querer parar a Andressa sabe os momentos que eu passei mas aí hoje tá meio controlado, né eu vejo você, mas vejo só o teu rosto então é bem... eu sou deficiente de visual isso te atrapalha no dia a dia? de que forma, assim, cara? não, porque eu não saio de casa, então na minha casa eu ando tranquilamente mas, por exemplo, sozinho na rua não dá mais pra mim, não eu tenho que ser honesto e falar, não dá mais eu não consigo mais ver as coisas tipo, se eu for no cinema, se me largar no cinema, então lascou não vou conseguir pra ver televisão, pra jogar um jogo e tal? eu não consigo, não, pra jogar jogo eu já não consigo mais porque eu olho pra tela, aí eu não vejo os cantos então vem algum inimigo do lado, não dá você consegue, mas você vai muito mal vou muito mal, exatamente e nem no cinema, nada? não, cinema eu vejo, cinema eu consigo só que eu tenho que sentar lá atrás pra poder ficar da visão periférica pra botar aqui exatamente por isso que quando eu estou chamado, por exemplo, pra sessão de imprensa pra ver filme eu falo, olha, primeiro, eu tenho que ir com a Andressa com a minha mulher, não tem jeito, eu não posso sozinho e já é um sufoco, né? porque eles só dão às vezes pra uma pessoa só mas eu consigo com a Andressa e segundo, eu não posso sentar na frente eu lembro que quando eu fui ver Matrix, né? que me arrumaram a sessão de imprensa cara, eu tava na segunda fileira tipo eu falei, pô Andressa, impossível, vambora, acabou acabou o filme, eu tive que ir embora porque eu não vou ver assim, olha eu vou ver assim, não dá e aí eu tenho que sentar lá atrás é assim e sim, pra muitas pessoas às vezes as pessoas barram comigo na rua e muita gente pode achar tem a noção que eu sou um cara meio metido porque eu não vejo, cara, eu não vejo pô, quantas pessoas já deixei no vácuo e fez assim pra mim? com a mão, pra me dar a mão mas a gente já vai criando mecanismos, né? por exemplo, eu sei que eu sentei aqui você ia fazer assim pra mim então já começa a olhar pra tua mão entendeu? a gente faz isso mas também, ó, da onde sai a mão você sabe que a mão vai sair daqui é, exatamente você é o cara que chega perto grudado em você e faz assim cara, a Andressa Peter, a Andressa fala por exemplo, nos Estados Unidos quando a gente tá lá não tem problema porque lá a Andressa eu estou com alguém alguém faz assim a Andressa fala Peter, mão ninguém sabe o que é mão opa, faço isso tranquilo tô bem aí teve uma vez que aconteceu uma coisa muito engraçada eu tava na fila de um supermercado lá aí o cara o cara do caixa começou a se esmarar de falar comigo tava falando pra caramba super falando, embalando as compras, não sei o que aí eu falei alguma coisa que o cara gostou aí a Andressa Peter, mão eu fiz assim a Andressa não, não, não high five era high five ah, desculpa putz, cara caraca, que horrível que horrível mas o meu irmão ainda é pior o meu irmão é pior, cara porque ele ainda sai de casa meu irmão tava outro dia na academia mas ele também tem glaucoma? igualzinho o meu, cara cego de olho e ele tá pior porque ele tá com catarata agora ele já não enxerga porra nenhuma então ele tava uma vez na academia do meu irmão chegou ali na ponta na academia de jiu-jitsu e ele chegou pô, aquele maluco tá me olhando, né pô, beleza continua a conversar aí ele olha de novo porra, aquele maluco não para de me olhar aí tirou o sapato entrou no tatame e foi lá falar com o cara qual é, meu irmão? por que ele tá me olhando? aí o chiquei daquele dia Cris, você é o boneco, cara pra dar soco isso acontece, cara outro dia ele tava na academia ele tava na academia malhando foi sentar sentou com a bunda em cima da mulher que tava na mesa fazendo abdominal aí, desculpa aí, cara eu sou deficiente visual porra, é esse que é o problema não sai mas não tem catarata o que eu enxergo eu enxergo bem nítido, sabe? enxergo nítido mas é bom que as pessoas saibam disso eu só não falo muito porque você resolveu não contar não aparece é um papo que não aparece não aparece apareceu agora eu não quero fazer um vídeo eu sou cego porque eu sou cego as pessoas não sabem mas eu sou cego mesmo deficiente visual de ter que parar em vaga de deficiente mesmo, cara esse é o lado bom é, é de poder pegar ônibus pode pegar ônibus? não sei pode, pode pode? você tem a carteirinha só, né? eu poderia me aposentar também é o problema é que ia ficar estranhar só na fila do ainda não vai se aposentar? poderia, não poderia? não, acho que não você ainda tá produtivo, né? é verdade, é mas o Cris se aposentou ele não tá produtivo é, ele não o teu irmão? ele se aposentou ele, mas realmente não dá pra ele, mãe tá muito ruim é pior que o teu? é pior porque o que eu te falei o pouco que ele tem ele vê embaçado nossa é como eu tirar meu óculos meu irmão se eu tirar meu óculos é que agora lascou e o que você vê agora sem óculos? sem óculos eu não vejo outras expressões eu não consigo nem identificar parece que você tem um bigode quantos dedos eu tô mostrando? deixa eu ver faz de novo três ah, ah ah, mentido mentira salafrário salafrário não, mas é mas é, cara é radical mesmo a parada é radical ela sabe a parada que eu passo que foda, cara bom e aí já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? no primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal